Saudações alunos, alunas, vamos dar continuidade, respondendo, digamos assim, de forma mais específica aquela pergunta, o que é o homem? A gente vai apreciar a concepção de Platão e a concepção, a visão de Aristóteles. Lembrando que as notas de aula foram tiradas desse texto que a gente vai ler. Corpo e alma. A investigação da natureza ocupava o centro das atenções dos primeiros filósofos. Os primeiros filósofos eram chamados de naturalistas, porque estudavam a natureza e também podemos chamá-los de pré-socráticos. Mas, a partir do século V a.C., Sócrates pôs o ser humano sob o foco do pensamento filosófico grego. Ou seja, antes de Sócrates, a filosofia, os filósofos, os primeiros filósofos estudavam a natureza. E, a partir de Sócrates, o direcionamento, a atenção foi voltada para o próprio homem. Afirma-se que ele adotou como lema, de sua prática filosófica, a inscrição que fica no portal do famoso Oráculo de Delfos. Templo dedicado ao Deus Apolo. O que ele faz isso aqui? Oráculo de Delfos. Templo dedicado ao Deus Apolo. Estava lá no templo, no portal, né? Conhece-te a ti mesmo. Essa inscrição coloca o ser humano como a fonte e o caminho para a obtenção de todo conhecimento. Seguindo, tal máxima, a vida examinada e investigada, por meio da prática da filosofia, iria se tornar a mais digna, a mais digna de ser vivida. Ou seja, para Sócrates, uma vida digna seria uma vida examinada, uma vida investigada. Ou seja, o próprio indivíduo iria fazer uso da filosofia para questionar primeiro a si mesmo, né? Depois o mundo, as coisas do mundo. Ainda na Antiguidade, dois outros filósofos deram importantes contribuições para o pensamento a respeito do ser humano. Platão, 427 a 347 a.C. E Aristóteles, 384 a 322 a.C. Platão afirmava que o ser humano é composto de um corpo físico, material, imperfeito, imortal. E de uma alma imaterial, perfeita e imortal. Não se pode pensar no ser humano apenas como corpo, nem apenas como alma. Ele é a ligação indissolúvel entre os dois. Então, ele está dizendo aqui a visão platônica do ser humano. Então, para Platão, o ser humano, ele tinha essas duas partes, né? Tinha a alma e tinha o corpo. Não dá para privilegiar uma em detrimento de outra. Precisaria, no entanto, ser conduzido pela alma. Quem deveria ser conduzido pela alma? O corpo, né? Que é onde reside a razão. Ou seja, onde reside a razão, na alma, né? A própria razão reside na alma, tá bom? E o pensamento. Para que a sua vida não se perdesse nas imperfeições do mundo físico. Essa teoria, que considera uma oposição entre os atributos do corpo e da alma, é a base daquilo que seria chamado, depois de dualismo, dualismo quer dizer dois, né? Psicofísico. Psicofísico, né? Lendo assim mais rápido. Psicofísico. Ou seja, psique quer dizer alma, né? A palavra psique quer dizer alma, alma interior, consciência, né? E físico é o próprio corpo, né? Uma vez controlados os instintos e as paixões do corpo, a alma pode dedicar-se às ideias. No caso, ao pensamento filosófico, né? Contudo, Platão advertia que o fato de sermos guiados pela alma não significava uma negação do corpo, pois o bom uso da alma depende da saúde do corpo, que precisa ser cuidado. Um corpo devidamente exercitado possibilitaria que a alma também se exercitasse corretamente, por meio da prática filosófica. Sem se afastar do dualismo, corpo, alma, Platão, Aristóteles avançou nos estudos filosóficos sobre o ser humano. Desenvolveu uma teoria na qual distingue os vários atributos da alma, sendo a razão o mais importante, por ser encontrada apenas nos seres humanos, definiu o ser humano como um animal racional, um animal político. Essa expressão animal político está ligada à vida gregária do homem, à vida na cidade, à preocupação com a cidade. Os gregos antigos afirmavam que o ser humano só pensa por meio da linguagem, o que significa que pensamento e linguagem estão entrelaçados. Ao afirmar que o ser humano é um animal racional, também Aristóteles quer dizer que ele é dotado de pensamento e de linguagem. Por meio da linguagem, o homem vai expressar o seu pensamento, o seu sentimento. Para designar tal característica, ele usou a palavra logos, que tanto significa razão, pensamento, quanto palavra e linguagem. Dessa primeira definição, decorre a segunda. Se somos seres de linguagem, se nos comunicamos com aqueles que são iguais a nós, então, com eles, compartilhamos a vida. Por isso, somos seres sociais, seres políticos, que não apenas têm necessidade de viver em comunidade, mas que só realizam plenamente a sua humanidade na vida política. O que está agrifado aqui de amarelo me chamou muita atenção. O homem só se realiza plenamente, ou seja, só realiza a sua humanidade na política, na cidade. Então, não dá para a pessoa se isolar, nem não se preocupar com os problemas sociais, com os problemas da cidade. A palavra política tem origem do termo grego polis, que quer dizer cidade. E se relaciona ao modo como os gregos conduziam a vida nas cidades. Por meio de debates e discussões públicas. O grego levava muito a sério a construção da cidade. E essa construção era uma reflexão sobre os problemas da cidade. Havia, então, debates na Ágora, que era a praça pública, onde o grego... Hoje, nós podemos dizer que a Ágora foi substituída pelas redes sociais, onde há muitos debates relacionados aos problemas da nossa cidade. Animal político, então, seria aquele que só consegue realizar seu potencial no âmbito da polis. Mais tarde, com a expansão do cristianismo, a filosofia esteve estreitamente ligada à religião na Europa. A Igreja Católica utilizava argumentos filosóficos para reforçar os ensinamentos cristãos, ou seja, para atrair mais adébitos. Então, a Igreja Católica fez uso da filosofia, da argumentação desenvolvida pelos filósofos. O ser humano era considerado criação e instrumento de Deus. Sendo assim, o mais importante era conhecer aquilo que o Criador espera da criatura. A pergunta, então, não era quem sou eu, mas sim como Deus quer que eu seja. Olha só. Então, é com o cristianismo, houve a mudança de quem sou eu, ou seja, quem é o homem, para o que Deus quer de mim. Então, a gente pode dizer que o cristianismo fez muito uso dessa visão, tanto a visão platônica, a visão de Platão, como a visão aristotélica, a visão de Aristóteles. Aqui nós temos uma fotografia de Voltaire em detalhe de retrato feito por Maurice Quentin de Lator, em 1736. Pseudônimo, quer dizer, a pessoa que retratou usava um pseudônimo, um nome fictício, falso. Pseudo quer dizer falso, palavra pseudo, palavra pseudo, quer dizer falso. Françoise Marie Aroubette, será assim a pronúncia? polêmico e satírico. O escritor foi preso algumas vezes por sua postura crítica à política e à religião. Os filósofos sempre criticando a política, a religião, ou seja, os poderes constituídos. e muitos são calados quando não pela própria morte. Ou são calados porque eles precisam sair da sua cidade ou são mortos. Foi um incansável defensor da liberdade de pensamento e de expressão. E um dos pensadores mais influentes do século dezoito. Ó, século dez, quinze, dezesseis, sete, dezoito. Sempre eu faço assim quando estou ainda fazendo a leitura. Com o tempo a gente vai fazendo um pouquinho mais rápido. Século dez, mais cinco, quinze, e mais três, dezoito. Em toda a Europa. é autor de uma obra vasta na forma de contos, peças de teatro, poesia, tratados filosóficos, cartas. Entre seus trabalhos mais conhecidos estão Cândido ou Otimismo, 1759, e Tratado sobre a Tolerância, 1763, e Dicionário Filosófico, 1764. Entre os séculos 14 e 16, aqui nós já temos uma formação diferente. Quando o I fica do lado esquerdo da letra que tem maior valor, vai diminuindo. século XIV, aqui é XIV, século XIV. Tem que estar sempre revisando essa parte aqui. A gente estuda na matemática. Entre os séculos XIV e XVI, a situação começou a se modificar. Era a época do Renascimento. O que será que renasceu? A época do Renascimento, movimento, que se difundiu na Europa, e que voltou a valorizar as qualidades humanas. Pensadores renascentistas propuseram que o centro das preocupações humanas deixassem de ser Deus, teocentrismo, e passasse a ser o próprio ser humano, antropocentrismo. Antro, quer dizer homem, é o homem no centro, é isso? Aqui, teocentrismo, teos, quer dizer Deus, Deus no centro. Lembrar sempre desses conceitos aqui, teocentrismo, Deus no centro, antropocentrismo, o homem no centro do universo, como forma de recuperar a dignidade humana. Ok? A ênfase do ser humano marcou o iluminismo. Século XVIII, movimento, aqui está explicando o que foi o iluminismo, movimento que reafirmou a capacidade da razão em superar as adversidades do mundo. Ou seja, o iluminismo deixa claro que o homem precisa vencer as adversidades do mundo. Mas a adversidade seria o que? Os problemas, né? Por meio da razão. É isso? Podemos perceber a importância dada ao conhecimento da enciclopédia, uma volumosa coleção que visava sistematizar todo o saber humano da época e que foi escrita com a colaboração de inúmeros pensadores iluministas. Na época que eu fazia o primeiro, segundo e terceiro ano, científico, como era chamado na época, todo mundo desejava ter uma enciclopédia, né? As escolas também queriam ter enciclopédia, porque tinha ali toda a coletânea do conhecimento humano. Tá certo? Voltaire foi um dos grandes entusiastas do progresso das ciências, das artes e do suposto avanço da civilização europeia, acreditando que as luzes haviam chegado para acabar com a superstição e o obscurantismo. As luzes aqui estão representando na verdade o próprio conhecimento, só o conhecimento científico, filosófico, para espantar, digamos assim, a superstição e o obscurantismo. O obscurantismo é exatamente um estado social onde há a renúncia da razão, a renúncia do conhecimento científico, conhecimento filosófico, obscuro, quer dizer, uma coisa estranha, uma coisa oculta. E quando eu estava lendo esse parágrafo, eu me lembrei de um filme chamado Equilibrium. É um filme de ficção científica onde essa sociedade é construída depois da Terceira Guerra Mundial. Acontece a Terceira Guerra Mundial, a sociedade como nós conhecemos ela é destruída e aí as pessoas que conseguiram sobreviver à Terceira Guerra Mundial resolveram então fazer uso inclusive de uma droga. O nome dessa droga era chamada Equilibrium. E a proposta dessa droga era equilibrar o homem. Na verdade não era bem um equilíbrio, mas era uma vida renunciada das emoções e portanto das artes. Não há como você separar a arte, qualquer que seja ela, o cinema, a música, a escultura, a fotografia, o desenho, qualquer arte que você puder citar. Não há como a gente separar a arte das emoções humanas. Então nessa sociedade era proibido você ter um quadro de arte na sua casa, você ter um equipamento de som para ouvir música, não tinha televisão porque não existia filme, não existia novela, tudo isso era proibido, a arte era proibida porque essa sociedade ela tinha como principal digamos assim diretriz uma vida sem emoção, as pessoas usavam as mesmas roupas, todas elas usavam a roupa preta, os carros eram pretos também, os veículos todos eles eram pretos. Ah, você não podia ter animal, era proibido você ter um animal, até porque o animal ele, como você ter um animal sem você ter um relacionamento afetuoso com ele, qualquer que seja o animal, sei lá, um cachorro, um gato, qualquer animalzinho de estimação, né? pois bem, então esse parágrafo me fez lembrar desse filme, né? É interessante é que um dos atores principais do filme ele é funcionário do Estado, então a função dele é exatamente manter a ordem, essa ordem digamos assim em que as pessoas vivessem afastadas do pensamento e aí um belo dia o filho descobre que ele não utiliza, que ele não toma o equilíbrio que é aquela cápsula, né? O remédio, o pai também descobre que o próprio filho também não toma e aí o pai do menino esse ator principal, esse personagem principal do filme equilíbrio ele acaba então ficando na frente do movimento revolucionário aí no final do filme ele destrói essa sociedade livre das emoções, né? Sociedade livre das emoções, porque esse era o conceito de liberdade para eles, né? O conceito de liberdade para eles era viver sem emoção, ok? Com a revolução industrial no século 19, ganharia forma as preocupações com a desumanização trazida pelas técnicas e com a exploração do homem pelo homem na sociedade capitalista. ou seja, o homem é o único animal que explora o próprio homem, é uma das características da sociedade capitalista essa exploração do homem pelo próprio homem. Assim, a razão ganhava uma posição renovada na filosofia, sendo vista como necessária a crítica dos efeitos de sua própria aplicação. Ou seja, competia, então, a filosofia ao fazer uso da razão, não é? É criticar os próprios efeitos, né? Da ciência, da aplicação, da ciência, que tipo de conhecimento a ciência estava aplicando a própria filosofia, que tipo de filosofia se quer desenvolver. Afinal de contas, os padres, os filósofos cristãos, eles também praticavam um tipo de filosofia. E é bom lembrar que os filósofos cristãos, eles deixavam bem claro que a razão estava submetida à questão da alma, questão da própria espiritualidade. A razão não era ela que dominava, mas ela era dominada. A razão era explorada, digamos assim, pela alma. Era inferior, né? Os filósofos cristãos, eles tentaram conciliar razão e religião. Razão e religião. Ou seja, razão e Deus. Só que Deus estava acima da razão. Era um tipo de filosofia diferente da filosofia inicial, da filosofia dos gregos, dos gregos antigos, dos antigos gregos, que tinham razão como a comandante. Os avanços científicos do século 19 e 20, especialmente com a formação das várias ciências humanas, também trouxeram conhecimentos que atribuíram novos significados às reflexões sobre o humano, no campo da filosofia. Então, o próprio desenvolvimento das ciências, traz novos conhecimentos, novos significados, dando à filosofia, digamos assim, mais matéria-prima para pensar sobre o que é o ser humano. Tá joia? E na próxima aula a gente vai dar continuidade lendo o próximo texto, Natureza Humana versus Condição Humana. Aristóteles, por exemplo, ele considerava que existia uma natureza humana, uma essência. A essência seria a característica principal de uma coisa. Quando eu falo a palavra coisa, é tudo aquilo que pode ser pensado. Deus, o vazio, a razão, a fé, o amor, tudo aquilo que pode ser pensado é chamado de coisa. Aqui a palavra coisa não está no sentido depreciativo, não. Então, Aristóteles considerava que o homem tinha uma natureza, ou seja, uma coisa que já nascia com ele, que era a razão. a capacidade de pensar, de raciocinar. A educação, ela teria, então, o propósito de desenvolver a racionalidade, desenvolver a razão. Então, Aristóteles pensava nisso, que o homem, o ser humano, poderia ser definido por uma essência. Qual é a essência do homem? A razão. Já outros filósofos não consideram, não consideram que o homem tem uma essência, que o homem tem uma característica, todo homem tem a mesma característica, a mesma essência, mas que cada pessoa tem uma condição humana, que está ligado à condição de vida da pessoa. Ok? Pois, até a próxima oportunidade, pessoal. Tudo de bom.